A Família Cidade 106,3 deixa você bem informado. Está chegando o melhor repórter da região, Francisco José. Meus amigos da sua rádio FM Cidade, nós estamos falando direto da rua Emílio Barbosa, no bairro do Breguedorf. Nós estamos na casa de número 1083 e eu estou aqui com o Paulo Ricardo. Para quem não conhece o Paulo Ricardo, é irmão do Paulo Henrique, que infelizmente faleceu vítima de um acidente de trabalho, em que se achava, embora o acidente muito grave, muito sério, uma fratura na perna, uma lesão na perna, quebrou também a bacia. Com certeza a família, meus amigos, esperavam que esses ferimentos pudessem resultar na partida, na morte do Paulo Henrique. Tantas pessoas ficam ainda mais lesionadas quando acontece um acidente, sofrem múltiplas fraturas e conseguem sobreviver. E, infelizmente, o Paulo Henrique não resistiu, deixou este plano em tenridade. Com apenas 28 anos? 28 anos. E eu estou aqui com o Paulo Ricardo, que é irmão gêmeo, não é irmão... É bivitelino, né? Não são idênticos. Nós somos idênticos. É, ou seja, não são univitelinos, mas nasceram da mesma barrigada, como falando no popular. Nos fale desde o início do acidente, como foi que aconteceu o acidente, depois os primeiros atendimentos aqui no Hospital Municipal, depois a transferência. Um abraço, Paulo Ricardo, nossas condolências. Deus deu conforto a toda a família. É porque foi assim, ó, meu irmão sofreu um acidente lá na Bica. Foi sábado, não foi, irmão? Foi sábado. Sábado. Aí, segundo ele, ele estava lá no carro-pipa, jogando água nas plantas. Aí, um galho atravessou na perna dele, ele caiu. Quando ele caiu, o pneu passou por cima da perna dele. Aí, pronto, aí ele foi para o hospital. A lesão dele era muito grave. E eu acho que não era para ter sido feita a cirurgia aqui. Porque aqui eu acho que não tem esse tipo de recurso para fazer essa cirurgia aqui. De imediato já era para ter mandado ele para Sobral. Aí fez a cirurgia aqui, colocaram os ferros na perna dele. Aí, desses ferros, a perna dele foi ficando com uma cor estranha, uma cor preta. Foi necrosando. Aí, viram que a primeira cirurgia não deu certo? No sábado, no domingo, fizeram outra cirurgia. Coisa errada também que eles aí fizeram. Outra cirurgia. Se eles viram que a primeira não deu certo, por que não mandaram ele para Sobral? Aí, dessa segunda cirurgia, o pé do meu irmão começou a necrosar. Ficou ficando necrosado preto. Aí, o corativo, do primeiro dia que ele fez a cirurgia, o corativo estava muito ensopado de sangue, com mau cheiro. Aí, eu pedia para trocar direto. E falaram para mim que só podia trocar com autorização médica. Eu falei, não, mas está com mau cheiro. Vocês estão vendo o estado da cama aqui toda ensopada de sangue? Quer dizer, o sangue apodreceu e não trocavam o corativo. Não trocavam o corativo. Aí, na segunda cirurgia, trocaram. Quando foi na segunda cirurgia, do mesmo jeito. O corativo todo ensopado de sangue. Aí, eu falei, olha, tem que trocar esse corativo. Tem que trocar esse corativo, porque está com o odor muito forte. E o pé do meu irmão já necrosa. Um risco grande de uma infecção. Um risco grande de uma infecção. Já tinha infeccionado. Já tinha infeccionado. Já estava infeccionado. Porque estava preto, preto. E eu tenho foto, eu tenho vídeo. Eu tenho tudo. Eu tenho todas as provas. Tenho foto da cama cheia de sangue do último dia que ele estava lá. Da troca do corativo ensanguentado. Você acompanhou o seu irmão em todos os momentos. Só não dormia lá. Quem dormia era meu pai. Mas o dia todo, quem passava era eu. Aí, o pé dele todo ensanguentado. Na hora do raio-x, que foram tirar o raio-x, eu perguntei. Essa cor é normal? Aí, o médico falou, não, é normal. Eu falei, não, essa cor não é normal. O pé do menino já estava necrosando. Aí, foi com muita insistência que eu pedi para trocar o corativo. Foi que trocaram. Aí, quando ele pediu, ele me chamou, meu irmão. Me pediu para quem estava com vontade de vomitar. Quando ele vomitou, dele vomitou. Ele vomitou só um pouquinho, um pouco de água preta. Aí, eu peguei e mostrei a elas. Eu falei, vocês acham que isso aqui é normal? Aí, pegaram, como estava a falta de luz e internet. Aí, pegaram. Eu falei, vamos mandar ele para a sobra? Aí, vamos. Aí, mandaram nós para a sobra? Quando chegou em sobra, ele olhou para mim e falou, Paulinho, eu estou com falta de luz. Isso depois de quanto tempo, essa transferência? Essa transferência foi na segunda. Foi na segunda. Na segunda. Na segunda, na terça. É de sábado lá. É, na segunda. Foi isso que ele não tinha mudança. Deixa eu dar um trem. Quem está falando a fundo aqui é sua mãe? A mãe. A mãe, a mãe. Aí, quando nós chegamos lá no regional, nós fomos primeiro na Santa Casa. Aí, vira o pé dele. Quando vira o pé dele lá na Santa Casa, fala, não, esse caso não é para cá. Aí, assim que eu cheguei no regional de Sobral, que nós entramos, ele foi direto para a triagem. Quando ele foi para a triagem, eu só vi, foi ele direto para a sala de reanimação. Ele estava na sala de reanimação, eu fiquei do lado de fora. Aí, quando o médico chegou... Já estava tendo um ataque aqui. Já estava. Não, ainda não. Aí, ele pegaram e me chamaram. O médico primeiro me chamou, dizendo que iam amputar a perna dele. Eu falei, mas corre, corre. E ele já está em estado grave. Tem que ser o quanto antes. Aí, peguei e assinei o termo de autorização. Aí, me chamaram para conversar ainda. Ele estava conversando e tudo comigo. Aí, quando ele pegou, segurou na minha mão e acolchou e começou a chorar. Aí, falou, Paulinha, eu perdi a minha perna. Eu peguei, Paulinha, é melhor tu perder a perna do que perder a vida. Pronto, foi a última vez que eu vi ele. Aí, depois, com muito tempo da cirurgia, aí vem a médica falar, olha, seu irmão já terminou a operação. Mas, até ela perguntou, fizeram o raio-x da bacia dele? Eu falei, que eu saiba não. Aí, quando eu fui, mandaram eu vir para casa. Depois que ele foi para a sala de UTI, mandaram eu vir para casa. Mandaram eu vir para casa. Aí, mal eu sentei aqui na cadeira para conversar com a minha mãe e com a minha tia. Ligaram, dizendo que ele tinha vindo a óbito. Aí, eu fui fazer o reconhecimento do corpo. Voltei lá. Imagina o impacto que vocês tiveram para receber essa noção. Foi fazer duas vezes. O choque. O choque foi muito grande. Eu sei que ele não vai voltar, não. Mas, nós temos que esclarecer também as coisas. Foi fazer o... Aí, recebi lá o papel do... No ML. Aí, tinha lá choque séptico, tinha trauma cutâneo e celulite. Que quer dizer que a infecção dele já estava generalizada, né? Já tinha afetado já a perna dele todinha. Não tinha mais. Os órgãos dele parou tudo. A médica falou que nem as córneas mais dele dava mais para aproveitar. A infecção já tinha se espalhado. E, se disseram que essa infecção não foi aqui, por que foi? Porque eu tenho foto, eu tenho vídeo. E o que os médicos disseram lá? Ou a médica? A médica. A equipe disse lá. A equipe falou que se tivesse levado ele, já de imediato... Para o regional de Sobral. Ele teria... Ele ainda estava aqui com nós. Aí, ela falou que estava em uma cirurgia vascular. Que ele tinha que ter feito uma cirurgia vascular. Mandado para lá. Porque isso é uma referência em cirurgia vascular. Aí, eu falei. E o que seria cirurgia vascular? Ele falou, não. Porque o sangue não estava circulando. Então, a polícia já tinha necrosada a perna dele. Não tinha mais condição dele estar com aquela perna. Meu irmão todo inchado. Era inevitável. Era inevitável. Era inevitável. O pé da barriga do meu irmão todo inchado. Todo inchado. Eu, quando eu vi aquela cena, eu faltava morrer de chorar. Aí, aqui, tem vídeo. Tem do pé dele. O corativo todo ensanguentado. Ninguém está botando culpa em prefeitura e nem nada não. A culpa maior é do regional. Do regional. Ninguém está falando prefeitura, infirma e nem nada não. Está falando o que aconteceu. O que aconteceu, o que estava lá. Ele tem as fotos. O regional que você diz é aqui no Ipú. A municipal do Ipú. Aqui no Ipú. Porque a perna dele, até o corativo estava com mal ou dor. Tem várias pessoas que viram. Ninguém está dizendo também que não houve atendimento. Atendimento houve. Só que não deram o atendimento adequado para situar as coisas. Como deveria ser. Como deveria ser. Porque eu acho que uma lesão daquela tão grave, como eles falaram, que era de imediato ser transferido para cá. Porque aqui não. E já passou por duas cirurgias. Porque aqui, não tem quem aguente passar por duas cirurgias. Uma cirurgia no sábado e a outra no domingo. E quando for na segunda, ainda passar por outra. Já lá em Sobral. Já lá em Sobral. Não tem quem resista, não. Aí eu só quero esclarecer as coisas. Como eles disseram aí na nota que deram o atendimento. Atendimento houve. Só não houve o atendimento adequado. Porque meu irmão, eles eram para ter colocado uma sonda no meu irmão. Que meu irmão não fazia as necessidades dele. Era para ter colocado uma sonda nele. A pélvida dele estava... Isso não são vocês, né? A família que está dizendo, não. É a equipe lá do Hospital Regional de Sobral. Que quando chegou lá, deu essa descrição. A pélvida dele já estava toda comprometida. A pélvida dele já estava toda comprometida. Como tem no papel que eles me dão no IML. E pronto. Aí depois disso, eu nunca mais vi mais meu irmão. Nunca mais. Quer dizer, você nasceu junto? Já nasci junto e vi ele morrendo. Praticamente na minha frente. Lá no Regional de Sobral. É duro. Eu sei que ele não vai voltar, não. Mas é duro. Ele apertando a minha mão, chorando. Pois é. Perder o irmão, independente se seja gêmeo ou não. É uma do mais forte para mim. Mais forte porque... Mais forte. A vida toda, vocês saberem que nasceram de uma barrigada só. Ninguém está falando que não teve atendimento. Atendimento teve. Com certeza teve o atendimento. Mas não teve o atendimento adequado. Porque de imediato, quando eles vissem a fratura do meu irmão. Que era uma fratura grave. Isso era um trauma. Era um trauma. Isso ali foi um trauma. E de imediato já era para eles terem mandado para Sobral. Seu irmão prestava serviço à prefeitura. Era através de uma empresa terceirizada. Mas era... Para a prefeitura. Mas era para a prefeitura. Receberam alguma nota? Alguma nota de sentimentos? Não. Não. Não botaram. Só botaram essa nota de esclarecimento deles. Nenhuma nota de... Alguma assistência? Algum apoio? Nem. Não veio alguém da assistência social aqui na casa de vocês? Não. Ninguém da assistência social veio aqui, não. Aí não botaram nenhuma nota de pesar para o meu irmão. Coisa... Só colocaram essa nota de esclarecimento. Depois de se eles queriam esclarecimento, eu estou dando esclarecimento agora também. E no dia do sentamento, como é que foi aqui no velório? Aqui no velório, muita gente, muito choro. Eu sei que ele não volta não, mas a pessoa também tem que esclarecer os fatos que aconteceu. E não porque morreu, mas era um rapaz querido. Era. Era um rapaz querido. Deixou a esposa. E ele... Esse choque escéptico dele, os sintomas já estavam... A pressão arterial... Assim, os sintomas já estavam... O médico... A médica lá do IML falou que nem as córneas dele dava para aproveitar mais. Lamentável. Lamentável mesmo. O Ricardo, e a... Manon da Maisinha? Socorro. Manon da Socorro. Perdeu o filho. Em qualquer situação é muito triste, né? Muito doloroso. Triste, muito triste. E eu não sei nem como é que a gente vai passar. Não sei. Porque é triste. Eu nunca tinha perdido um filho. A senhora tem quantos filhos? Eu tenho cinco. Esses dois aqui nasceram só o quê? O segundo? O terceiro? É os últimos. São os últimos. É, os últimos. Os eugênios são caçulas. São. São os caçulas. São os caçulas. Eu tenho um no Rio de Janeiro e tem mais duas filhas. E agora os dois foram separados assim de forma tão brutal, né? Foi tão brutal. E é difícil, viu? É difícil. É muito difícil. Como é que esse aí tá... A marinha tá acabado. Acabou com a gente. Todo mundo aqui em casa. Eu sei não, mas pra gente esquecer uma coisa dessa daí vai custar muito, viu? Vai custar muito, porque uma dor mesmo de... sei lá. E como eu iniciei a entrevista, né, Dona Socorro? Pelas lesões, coisa grave era. Coisa grave era. Mas de perder a vida, né? Quem que sabia só o negócio do pé, o menino com quatro dias chega morto, o menino cheio de vida. Pois é. Cheio de vida. Alegre. Alegre. Não era da bagunça. Era só jogar bola e trabalhar. O acidente foi trabalhando. Foi trabalhando. Foi trabalhando. Pois é. Eu não sei não, mas acho que eu não vou esquecer. É nunca. O pessoal de raciocínio não chora. Mas quem que aguenta? Porque fica a sensação de que ele poderia ter sobrevivido, né? É. Se a coisa tivesse sido. Porque... Se tivesse ido de imediato, né, pra sobrar. O meu irmão, a doutora disse lá, se domingo ele não tinha morrido. Aí, segunda-feira, o doutor Alexandre já deixou alto a ele. Já tinha dado alto a ele. Segunda-feira, o menino com a perna dessa grossura. Perna muito inchada. Muito inchada. Que dava umas três dessas dele, de inchada e roxa. Ele deu alta pro menino. Com o menino, aí todo mundo alegre, arrumando cama pra ele ir pra casa e tudo. Quando é terça-feira, a confecção. Passou o bravo. Aí chegamos. Que eu posso aqui abraçar vocês. A solidariedade de toda a sociedade ipuense. Que tá comovida. Uma comoção geral. Com esse caso do Paulo Henrique. E vai de uma forma assim tão banal, podemos dizer. Que poderia ele ter sobrevivido se tivesse sido feito um tratamento correto. Com certeza. Não é isso, Paulo? Com certeza. Assim, eu sei que não vai trazer ele de volta. Que ele, provavelmente, ele tá em um bom lugar. Mas ele, meu irmão, partiu tão, tão assim, tão de repente. Que ainda não cai a ficha ainda. Como era a relação de vocês? É, de irmão mesmo. Assim, nós tínhamos a nossa briga e tudo. Mas nós se dava bem. Sempre com isso. Convivia direto aqui. Porque ele só vivia aqui. Aí pra quando chegar aqui um dia de segunda-feira, não vê mais ele. Toda vez ele almoçando. Aí fica pesado. Um abraço. Pesado. Obrigado. Tudo de bom. A Família Cidade 106,3 deixa você bem informado. Repórter Francisco José.